Após a prisão em flagrante do acusado de esfaquear duas vítimas no bairro Borborema, em Serra Talhada, nessa segunda-feira, dia 15, o farol de notícias apurou a motivação do crime. Cícero Matheus Barbosa, de idade não revelada, atentou contra a vida de um pai de 42 anos e seu filho de apenas 2 anos. Em depoimento, a vítima de 42 anos informou à polícia que não havia motivo aparente para ser agredido. Já o autor disse que foi agredido pela vítima com um pedaço de pau e ele revidou com as facadas. Confira mais detalhes sobre essa notícia no farol de notícias.com.br e aqui na TV Farol.